O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Acaba, de repente. A verdade é que o nosso amor não ia terminar nunca. Bora fazer uma dupla de Missy, me faz? Que Missy o quê? Missy. Sua artista não. E aí, pai? Assinou a minha carteira. Peraí, 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 Souto. Quem tem talento, não tem patrão. A música vai falar do quê? Não é, meu faixa. Salgueiro, né? Então, com vocês, Claudinho e Buchecha! Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar. Baixa essa aba aí, mano. Não, mano. Deixa o bagulho assim. Conha, nada a ver. Houve uma chance de falar. Gostei de você, quero te alcançar. Tenho e marquei, fez eu nos petar. Como é que tu saiu que a gente ia fazer sucesso? Para lá, meu faixa. Porque é tudo nosso. O Claudinho me ensinou que a vida é assim. Que uma brincadeira de criança pode se tornar um sonho. Fé, meu faixa. Fé. E o nosso sonho não vai terminar. O nosso sonho não vai terminar. Esse jeito que você faz. O nosso sonho não vai terminar.